Deixa eu dizer uma coisa para você que é dono de um small business aqui nos Estados Unidos, né? Um brasileiro dono de small business. Ter um fluxo constante de novos clientes é algo muito bom e necessário. Então, para isto, é preciso que haja uma estratégia, um plano, algo que deva ser feito constantemente. E como é que a gente começa a fazer isso? Eu vou mostrar para você um painel que a gente tem para clientes de como a gente analisa a situação do seu business e como você, como a gente vai entender que o seu business precisa estar mais presente em determinada área, uma área que é de interesse seu e faz parte da sua área de cobertura, né? De negócio, para vender o seu negócio. Então, olha só, tem esse painel aqui. Vou mostrar o da JT para a gente não mostrar de cliente. Então, a gente tem aqui um painel que todo cliente tem acesso a esse painel com gráficos que você pode acessar aí online. E a gente faz um estudo, olha, neste painel onde a gente vai montar, fazer uma pesquisa e fazer uma montagem de como está presente online. Eu vou abrir o mapa aqui um pouquinho, olha, e vou aqui fazer um estudo, tá? Para você, por exemplo. A gente está aqui numa cidade que é Kearny e vamos fazer uma cobertura básica aqui de 100 metros. Então, poxa, eu quero fazer uma cobertura maior, não só aqui dentro da cidade. Eu quero, vamos colocar aqui uma milha. Então, o sistema vai afastando. Ah, eu quero duas milhas. Posso ter outras locations também. E posso caracterizar isto de uma maneira, assim, mais completa. Cada quadradinho desse aqui, eu posso dizer, olha, eu quero cobertura aqui. Eu não quero cobertura aqui, ou, né, nessa região. Está muito longe, olha lá. Está aqui, olha. Está muito longe, está vendo? Então, não quero que apareça aqui. Eu não quero cobertura, porque eu não quero essa área. É, aqui também. Está muito lá embaixo. Então, a gente tem condições, tem tecnologia para que você tenha, para que a gente tenha controle sobre a área de cobertura que você deseja. Então, se você tem interesse de ter um sistema de que produza um fluxo de novos clientes, você está convidado a fazer 30 minutos de Free Consultation. Forte abraço. May the Lord be with you. Fica aqui um pouco mais com a telinha.